Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês a revista nova Super Fashion. Olha, muito linda a capa, as regiões, olha. E teve algumas alterações, né? Entrou a moda pop e a rosalie, tá? O resto são todas iguais. Aqui tem essas promoções aqui. Tá vendo? E aqui pra revendedora. Com desconto. De até 15%. Olha. Aqui são as partes, né? De indique e ganhe. Tá bom? Aqui, gente, é a capa da moda pop. Que linda. Olha só. Aqui veio umas estampas novas, olha. Em jeans também. Bem bonito, gostei. Essa peça aqui, ela é em jersey. Muitas estampas novas. Essa estampa aqui é em poliéster. Que também, ó, em jersey acetinado, esse rosa. Olha esse conjunto em ribana canelada. Olha essa malha aqui também, ó. Em elanca. Essa saia. Saia longa em elanca também. Algumas opções, né, de estampas, né? Pra quem gosta. Bem colorida, né? Olha só. Olha agora a parte de camisetas, né? Que linda. Voltou a estampa de girassol de novo, olha. Ano passado foi bem vendida a estampa de girassol, né? É, dessa vez eles voltaram com essa estampa. Olha esse conjuntinho. Top e short. E também tem a opção em casaco. Olha essa moda listrada também, que tá bem alta, né? Olha assim. Aqui. Que linda. Essa opção em jardineira também. Aqui calças, olha. Moletom. Em poliéster. Em moletinho. Olha só. Malha de algodão. Olha que linda. Gostei. Olha essa estampa, que bonita também. Essa brusa em girassol. Olha que show. Lindo, né? Gostei. Gostei. Estampa tem bastante, viu gente? Olha. Olha essa estampa. Que nova também, ó. Recorte vazado na cintura. Pra quem gosta, olha. Em jersey acetinado. Olha essa estampa nova também. Malha piquê. Malha piquê, ó. A blusinha. A blusinha. Algumas peças masculina, ó. Nova também. Esse conjunto. Que bonitinho. Olha essa aqui. Que linda. Olha esse aqui. Tem bastante opção. Pra homem também. É muito boa as peças, viu gente? Recomendo. Meu esposo compra direto. Gosta bastante. Olha as camisas escrito. Fé. Exuá. Jesus Cristo. Muito bonito. Agora, perfecta. Alguns tênis, né? Lançamento. Olha. Várias cores. Gente, ignora os barulhos dos cachorros, tá? Que hoje eles estão impossíveis. Não param. Olha só essa. Que linda. Esse tênis Sofia. Agora, olha. Que lindo também. Modelo bonito. Gostei. E aqui. É tênis tratorado. Que eu acho show de bola também. Aqui são cores coloridas. Olha essa aqui. Que é modelo. Meia, né? Que é modelo meia. Que fala, né? Opções diferenciadas. Olha só. Muitas opções, gente. São bons esses sapatos, viu? São ótimos. Coleção primavera-verão, né? Olha só esse daqui. O lançamento. Em sintético. Lindíssimo. Olha esse aqui, que lindo. Olha esse aqui, que lindo. aqui, infantil. Aqui, infantil. Várias opções. Olha. Parte masculina. Olha essa novidade desse tênis. Ele é em sintético, consolado, costurado. Diferente, né? Olha esses coloridos aqui. Aumentaria as cores, ó. Só tinha o vermelho, né? Agora já tem azul também, ó. Legal, né? Gostei. Várias opções, gente. Olha esse. Que lindo esses tênis, olha. Show, né? Gostei. Agora a moda Rosalie. Olha só. Muitas estampas, viu? Esse catálogo tá cheio de estampa. Pra quem gosta, tá show de bola. Olha essa saia, que linda, hein? De sarja. R$99,00, olha. E a brusa, R$34,00. Lindíssima. Olha esse vestido longo, em elanca. Show. Olha essa saia em sarja também, branca. Eu acho lindo, gente. Adoro. Olha essa cor. Bonito, né? Olha esse vestido, que lindo. Bonito, né? Olha. Olha só essa saia, que linda. Ela é pregada, ó. Babada aqui no meio. Cheio show de bola. Essa estampa, bonita. Teve uns vestidos que voltaram, tá? Bastante peça que voltou. Olha aqui, essa estampa também. Mas é tudo em elanca, viu? Olha essa saia. Em elanca também. Olha esse vestido. Bastante cor. Bastante cor. Olha esse vestidinho voltou de novo. Olha essa saia em si, re, longa. Oitenta e nove reais. Ela é modelo longuete. Olha só essa estampa com poá. Oitenta e nove novento. Olha esse estilo de saia. Duas cores, tá? Em jeans, né? Achei legal. Olha a outra estampa nova. Essa daqui. E essa daqui de duas cores. Legal também. Gostei. Olha só esse vestido. Duas cores também, ó. Estão apostando com essa mistura de cores, né? Olha aqui de novo. Duas propostas de cores. Um só vestido. Olha aqui. Que lindo. Essa cor também nova. Essa aqui também em jersey acetinado. Olha só esse vestido que lindo. Gostei. Olha essa cor também, ó. Esse vestido aqui lindo também. Bastante cores, viu? Olha só. Que lindo. Olha esse aqui. Que lindo também. Bastante opções. Olha esse aqui novo também. Olha essa saia nova em elanca. Gostei do modelo dela. Esse aqui é a peplum, ó. Modelo pleplum em elanca. Olha essa saia diferentona. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Agora começa a margarite. Eu vendi esse vestido. É lindo, gente. Maravilhoso ele. Também, ó. Olha só. Muitas cores. Pra quem gosta. Muito lindo. Olha essa estampa. Olha só. Gente, eu achei lindo esse vestido. Achei maravilhoso esse estilo de cores. Eu achei lindo. Olha esse aqui, longo. Duas cores. Também. Bastante estampa, né? Olha esse verde também. Verde musgo. Olha só. Olha, agora veio umas camisetas. Olha que legal. É de signos, tá? Ó. Pra quem gosta. São modelos signos. É 100% algodão. Essa saia em cirrê. Com essa brusa tá bem bonito também. Olha essa calça em jeans branca. Modelo pantalona. Lindíssimo. Olha só as estampas. Olha isso aqui. Em Poá. As fãs de Poá, ó. Lindíssimo. Esse aqui é em xadrez, ó. Legal, né? Olha, essa estampa voltou de novo. Essa voltou. Esse vestido aqui é lindo também. Já vendi. E aqui, ó. Maiôs. Moda praia. Biquíni. Pijamas. E... Essas peças em estampa. Olha que lindo. Agora, a Bonplix. Com essa... Com esse vestido em malha viscose. Com... Renda, né? Rendada. Lindo, né? Eu adoro esses modelinhos, assim, ó. Soltinhos. Mas eu gosto mais num modelo midi. Longuete. Olha só, que lindo. Eu gostei. Olha só. Olha só. Olha só essa jardineira. Que legal, hein, jeans? Olha esse aqui, que lindo. Modelo lurex, né? Sou apaixonado por modelo lurex também. Eu acho muito show. Muito legal. Fica muito bom no corpo. Olha que lindo isso aqui. Olha esse show. Gente do céu, que lindo. Olha só. Olha só. Olha que lindo. Voltou, né? Já veio uma vez. Voltou de novo. Esse modelo é em viscose. Olha os poás, pra quem gosta. Olha só. Opção moda praia. Olha que lindo. Agora, quinteses, né? Olha, gente do céu. Eu sou apaixonada por esses modelos de vestido. Olha só. Quinze anos de quinteses. Especial aniversário. Em Paris, ó. Meu Deus. Já amei esse verde água aqui, ó. Ai, meu Deus. Que show. Olha só. Ai, que Deus. Meu Deus. Ai, que lindo. Meu Deus. Ai, esse aqui. Ai, socorro. Que lindo. Adorei. Olha só. Esse aqui. Adoro esses modelos, gente. Ai, sou apaixonada. Olha esse aqui. Que show. Olha só esses modelos. Que lindo, gente. Um mais lindo que o outro. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha isso aqui. Socorro. Que lindo. Olha isso aqui. Que lindo. Oh, meu Deus. Show, gente. Um vestido mais lindo que o outro. Quinteses arrasou essa campanha. Gente, que tem de modelo longo. Que fica show de bola em qualquer corpo. Vai ficar top, gente. Olha só. Gente, é modelo que não acaba mais. Olha só. A Quinteses arrasou nessa campanha. Olha isso aqui, gente. Imagina o vestido nesse modelo aqui. Né? Sem comentários, né? Sem comentários, né? Como que vai ficar lindo. Olha esse aqui. Que show também. Gostei. Ai, eu adoro. Nossa, é um mais lindo que o outro. Não sei nem escolher pra vocês verem. Olha isso aqui. Tá arrasando, ó, Quintes. Olha esse aqui. Nossa, mais lindo que o outro. Ai, que lindo, gente. Cada coisa linda. Olha só que lindo. Olha aqui. Ai, meu Deus. Que show. Ai, eu já amei tudo. Meu Deus. Se eu pudesse, compraria. Olha só. Ai, meu Deus. Esse aqui. Eu adoro. Eu adoro essas peças. Gente, eu pedi esse. Vai chegar. Vamos ver se vai faturar. Eu estarei mostrando pra vocês. Eu tô louca pra esse vestido. Bom que ele não mudou o preço, né? Eu achei lindo ele. Minha cara. Acho que vai ficar show. Show, show. Olha só. Olha esse aqui. Ai, meu Deus. Eu não aguento, gente. Eu amo esses modelos. Olha esse aqui. Que lindo. Gostei da cor. Olha esse aqui. Olha esse longo. Oh, meu Deus. Olha esse aqui. É longuete, né? Olha isso, gente. Gente. Esse aqui. Olha esse de onça que legal também. Gostei dessa brusinha aqui também em jeans, ó. Meu Deus. Tô perdida. Quintezes arrasou nessa campanha. Arrasou. Literalmente. Parabéns pra Quintezes. Tá linda a coleção. Tô apaixonada. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu sempre quis, mas já voltei atrás várias vezes. Mas eu achei ele lindo. Eu sou louca pra comprar no branco. Vamos ver, né? Olha só. Essas duas opções. Gente, tá acabando o vídeo. Ficou longuinho. Ficou. Mas... Queria mostrar pra vocês a coleção, né? Olha só. Esse maior com esse aqui. Olha que lindo. Tá lindo, viu? Arrasou a Quintezes. Eu adorei. E a melhor parte foi a Quintezes, fala a verdade. Olha esse aqui, que lindo. Gente, eu tô apaixonada. Esperem Deus ter dinheiro pra me comprar algumas pecinhas da Quintezes. Olha essa promoção que legal, ó. Leve vestido curto por apenas R$59,99. Olha só. Nas compras acima de R$199,00. Tá bom, gente? Gente, ó. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Me deixa o like. Pra ajudar o canal. E até a próxima. E aí, ó. Obrigado.